Bem vindos ao Watisterron Série, eu sou Joselita, e eu sou Iva, gente hoje está um dia bem nublado, uma chuva que vem uma nuvem, para vem outra, mas a gente está trabalhando aqui dentro, já faz algumas semanas que a gente trabalhou aqui, eu vou mostrar para vocês como é que está, mas a gente queria fazer esse update para vocês, essa atualização de como está o nosso túnel quente, el túnel caliente, então olha só gente, e aí eu estava dando uma limpadinha aqui, para variar né, porque ela gosta de ficar quase sentada na hora de plantar e tal, gente e a vassoura encontrou um morrinho aqui, a gente vai descobrir isso aqui juntos, eu acho que é uma tartaruga, ou pode ser uma pedra, mas como é quem pôs pedra aqui, se a gente colocou isso aqui, não sei não, acho que não é pedra não, Nelly, calma o que você acha, ela vai rasgar isso aí tudo, olha, ok gente, vai ter que tirar o grampo ou não? vou ter que olhar aqui, assim meio disfarçado, uma tartaruga, sabia mesmo, eu vi que era gordinha, você precisa tirar o grampo para tirar ela ou não? vai empurrar ela, o que que ela foi fazer aí de baixo, olha lá, olha aqui gente, o que que você foi fazer de baixo gente? fechadinho gente, essas aqui fecha direitinho assim ó, ela parece uma nave espacial, olha com aquela portinha que fecha fecha assim ó, gente estava aqui embaixo, olha, olha como é bonita, olha que coisa linda, bonita mesmo, onde você vai colocá-la? colocar ela no mato né, a Nelly não viu ainda, não viu não, é bom que ela não vê, senão vai sair correndo atrás dela né, deixa a bichinha, deixa a bichinha vou colocar ela aqui, perigosa ela voltar né, mas, achou, achou né Nelly? vou colocar ela aqui bem debaixo dos garranchos aqui ó, elas gostam de ficar debaixo de garranchos né? na hora que a gente estava mudando a cerca das cabras lá, eu vi uma lá debaixo dos garranchos eu não vou lá não, porque eu estou sem bota, estou de tênis Nelly, Nelly, deixa ela Nelly, deixa a bichinha Nelly, vem come on, leave it, come, come Nelly, vai ficar perturbando a bichinha, vem, come, come come on, leave it, good job papa mas está tudo verdinho por aqui gente, olha gente, mas é isso, então a gente queria mostrar para vocês, a gente plantou algumas coisas aqui né amor? já plantamos sim, tem algumas coisas que já plantaram algum tempo, outras nós plantamos ontem, outras hoje é, algumas semanas né Nelly, fica tranquilo aí né, senão você vai lá para fora olha só, gente, vou começar por aqui ranuclos, não, essa daqui, essa daqui são frescas gente, não foi bem sucedido meu plantio dessa não, mas tem umas coisinhas vindo por aí ó, tá vendo aqui? aí tem essas, essas coisinhas, mas não tá um, como é que fala, um sucesso não então qual que é a próxima aí? essa próxima aí é? ranuclos são esses primeiros, acho que a gente fez por cor olha só gente, eles estão bem crescidos já, olha a gente colocou aqui, eles estavam assim meio devagarzinho ainda né amor? mas estão crescendo gente estavam devagarzinho e a gente ainda cortou porque lembra que eles ficaram um dia lá naquele calorzão? é verdade a gente cortou, mas eles já cresceram não mexe nas plantinhas da mamãe, não pode não pode cara dela nem não pode não, não pode gente, olha como é que está a cara dessa criatura, cheia de terra gente, e aqui, e aqui a gente tem os snapdragon, gente olha como é que eles já estão, estão quase para dar flor né amor? é e hoje nós trabalhamos aqui colocando essas, essas linhas aqui nesses barbantes porque a gente não tem a redinha, então não usa o que a gente tem né porque geralmente eles tem umas redinhas que é uns quadradinhos onde eles caem direitinho né amor? e é isso, olha só como é que está gente olha que benção de Deus até aí é snapdragon e aqui são straw flowers é straw? é straw? de strawberry não, é de canudo, straw flower é, straw flowers, parece o que? uma flor falsa? é, parece de papel seda ok, isso aí, é isso que eu queria dizer gente, não tem nada de flor e esse aqui? é pops pops é aquela mesmo que dá aquela sementinha preta que a gente usa na culinária, o popseeds ok pois é gente, então esse lado aqui foi feito assim e hoje a gente já plantou aqui os eucaliptos não tem nada a ver com o eucaliptos que a gente planta lá no Brasil né, esse aqui é para encher os arranjos né, colocar os arranjos verdinho né amor? é, mas acho que esse daí é coisas para daqui a dois anos eles falam né, a gente planta agora mas não vai ter tamanho suficiente para... mas ele fica, é perene é perene gente e para não perder o costume nós colocamos aqui uns tomates gente, olha só colocamos aqui dois, quatro, seis, oito, dez tomateiros gente eu acho que nós temos um de cada variedade que nós plantamos e o black beauty a gente tem dois para experimentar como é que vai ser a gente passou um arame aqui em cima e colocou o barbante nós ainda vamos arrumar uns ganchinhos né, para pôr aqui embaixo para prender aqui, porque aí ele vai subir na medida que... porque esses aqui são mais é... tcheori tomeiro? não, só esses das pontas que são tcheori tomeiro só esses aqui que são cerejas mas de qualquer forma o barbante ajuda a segurar para ele não ficar caindo de um lado para o outro gente, a dificuldade que a gente encontrou aqui é... são os buraquinhos né amor porque geralmente o potinho do tomate é bem maiorzinho então... a gente não queria fazer um buraco grandão né porque pode ser que as pragas viessem né gente, falar em praga é isso uma das coisas que a gente estava querendo falar com vocês, olha só não tem nada, olha que coisa linda não tem praguinha nenhuma aqui, olha que maravilha e já tem o que? mais de mês né, que isso aqui está por aqui tem mais de mês então não tem praguinha aqui dentro, graças a Deus às vezes você encontra uma ou outra aqui, olha porque olha aqui, mas é no buraquinho por isso que a gente falou que o buraco não pode ser muito grande e a dificuldade de colocar os tomateiros aqui gente, para fazer esses buracos a Iva desenvolveu um sistema um sistema muito bom para fazer olha só, olha aqui aqueles que podem ser plantados mais juntinhos com esse aqui olha ficou bem legal quatro buracos esse daí eu acho que são mais que quatro né é lá são quatro e aqui também quatro não, acho que aí é mais né amor é mais laguinho não é verdade, esse aqui está bem juntinho e aqui está mais a distância assim é mas esse negócio que a gente desenvolveu dá para mudar gente olha só aqui a Iva fez os dois tomates com esse só que a gente marcou aqui depois marcou aqui olha só uma placa de metal que a gente achou por aí e fizemos os buracos e esses buracos aí para a medida de quatro né de quatro no caso aqui olha o eucalipto a gente fez com cinco assim um no meio né um, dois, três, quatro, cinco então a gente fez a medida aí pulando dois e depois fez um círculo no meio e esses aqui já estão marcados para as próximas o que vai ser aqui? aí vai ser a mesma de lá só que são outras né mesmo daquela ali que a gente vai trazer isso mesmo então já está aqui marcado minha anel já deitou aqui olha o Joselito queimar para mim então acho que vai dar tempo queimar isso aqui não vai? acho que sim então segura aí para mim então você vai queimar de lá para cá só esse aqui que tem que deixar para a gente colocar alguma coisa para proteger o eucalipto né que a gente botou antes de terminar de queimar gente é mas é talvez até a própria placa né de repente a gente segura essa plaquinha assim ó ok, vamos ver a gente segura a plaquinha vamos ver se vai dar certo segura aí gente segura aí gente eu sou gente viu gente segura a plaquinha vamos lá isso é bem fraquinho né olha só gente mesmo assim eu tenho medo de fazer deixa o Joselito fazer olha aí olha que maravilha e assim vai se formando deixa eu ver se eu consigo fazer essa chama melhorar aqui para você não tem jeito não tem que diminuir mesmo é que senão o buraco fica grande e continua pegando fogo né olha o começo que ficou perfeito está vendo que está pequenininha a chama isso aqui demora mais dá mais trabalho porque nossa ferramenta também não é apropriada né parece que o gás também deve estar ok o Nelly é melhor você sair daí né Lita Nelly go Nelly vem amor Nelly go essa aí continua pegando foguinho aí apaga ela amor não vai se apagar gente olha só como é bom fazer isso Nelly go go ok papo go levanta aí vem Nelly this way go this way stay there sit down sit good job papa lay down yeah pediente good job papo ela deitou mesmo sabe com o que ele está falando papai falando bidece mesmo ela dá uma bidecida até parece então é isso gente olha a gente queria mostrar aí como é que a gente faz daqui a pouco vou plantar mais coisas aí né e assim está se formando as coisas aqui dentro do nosso túnel quente as plantinhas acho que estão se dando bem aqui vamos ver como é que os tomates vão se comportar né é porque lá na estufa está muito bom os tomates também viu amor né olha esse aqui ficou um pouco para cima deixa eu ver aqui uma coisa depois na hora de plantar a gente ajeita com a terra nem tudo fica perfeitinho não mas ficou sim ficou ótimo fica fácil gente para você por exemplo esse snapdragon você sempre tem que pôr alguma coisa para segurar e se não tiver mais ou menos na mesma linha fica difícil para fazer então isso facilita bastante a engenhoca aqui é uma propaganda né amor esse era um metal que nós achamos aqui gente isso aqui é alguma coisa de vender casa eu acho uma plaquinha de vendedor de casa como eu estava falando se a gente precisar fazer alguma coisa assim fica fácil para segurar aqui aí eles não ficam caindo mas é isso e ali acho que só vai ter os tomates né amor talvez a gente vai plantar algum pimentão ali não sei tem um espaço né tem espaço ainda pode contar igual aqui ó poderia ir até a mesma distância assim ó né que nós medimos né isso do lado de lá do lado de lá e do lado de cá vai ser a mesma coisa isso e vamos lá no canto nós vamos plantar igual nós plantamos ali nós vamos plantar do lado de cá gente mas eu acho que está ficando legal hein o que vocês acham vocês acham que esses tomateiros vão subir aqui gente quando estiver subindo até aqui olha nossa vai ser uma festa né tomate de cereja então vai ser muito bom e aqui vai ser bom porque pelo fato de estar no plástico você sabe que os tomates eles racham muito com o calor e com a água né com a chuva né com a chuva e não vai acontecer isso aqui porque estão protegidos da chuva então eu acho que vai ter um bom resultado vamos ver se Deus quiser se Deus quiser daqui a pouco a gente vai vai ter algum resultado aí eles já estão as mudas estão bem crescidas estão desenvolvidos já tem alguns até com florzinha começando a dar flor né está passando da hora de plantar aí você falou Joselito você falou mas você vai plantar tomate o túnel não é para flor mas tomate também tem flor gente é verdade gente porque eu queria experimentar os tomates aqui também para a gente ver como que é o resultado né que de repente vale a pena quem sabe para o futuro a gente faz um túnel só para as verduras né amor isso fica mais tempo né quem sabe consegue ficar mais tempo fica mais tempo e pode começar antes porque esse plástico ali pode fechar né que pode plantar antes né é isso mesmo mas é isso gente é isso que a gente queria compartilhar com vocês como está o nosso túnel quente o hot túnel o túnel caliente e mostrar para vocês nossos plantinhos aí daqui a pouco nós vamos ter flores aqui que se Deus quiser é uma alegria muito grande ver que o trabalho que a Eva teve né esse trabalho todo aí de plantar colocar a sementinha transplantar de um potinho para o outro mais de dois né potinhos tem uns que eu mudei mais de duas vezes e a gente vê que Deus está abençoando né porque a gente sabe que o homem planta mas é Deus que faz crescer é Deus que dá o crescimento então a gente fica feliz de ver que as coisas estão caminhando e daqui a pouco a gente vai ter flores aí para levar para o mercado né para alegrar a nossa vista o nosso coração né que você chega aqui ver esse monte de florzinhos diferentes aí vai ser muito bom isso alega o nosso coração e a gente quer compartilhar com vocês né sempre querendo compartilhar com vocês as coisas que a gente está fazendo aqui o que está acontecendo conosco aqui e também falar para vocês que a gente está satisfeito com esse produto esse wheat barrier a barreira para as praguinhas né eu acho que alguém falou que seria manta de bedim manta de bedim alguma coisa assim mas eu não sei se é a mesma coisa mas isso aqui é uma barreira para o mato para as praguinhas não passarem então a gente está satisfeito com isso eu acho que está funcionando eu tenho certeza eu acho que está funcionando e estamos satisfeitos com o produto e acho que dá para ver a diferença né a gente vai continuar utilizando aqui não tem praga e ali tem praga se não tivesse isso aqui a gente estava aqui tentando tirar e para você ver aqui olha olha onde você queimou agora isso aqui estava aqui só que ela não vem não sobe não subiu então é isso aí uma maravilha estou muito satisfeita viu gente e se você está aqui se você está aqui nos Estados Unidos ou em algum outro país que tenha esse produto dá uma olhada aí nos links que tem na descrição do vídeo a gente tem um link aí eles tem um código de desconto para quem estiver interessado em adquirir essa esse produto essa barreira para as pragas então veja aí na descrição do vídeo que a gente tem todos os links aí beleza? beleza mas é isso muito obrigado você que está aí nos acompanhando se você acabou de chegar e não se inscreveu se inscreva no canal dê o seu like o seu joinha aí pra gente se é que você está gostando do vídeo aperte aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos que a gente põe e vamos espalhar essa ideia por aí né para que outras pessoas possam ver e quem sabe utilizar pegar alguma coisa desse conteúdo aqui e fazer na propriedade na casa deles e sem maiores delongas eu sou Joselita e eu sou Ivan e esse foi mais um dia abençoado aqui no Homestead que Deus abençoe cada um de vocês bye say bye Nelly say bye Nelly say bye Nelly está dormindo? good job ajudante ok gente bye bye